Um homem está alegando estar sendo perseguido pela ex-companheira. Ao que tudo indica, Indai, a moça não aceita o término do relacionamento? Oi, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Pois é, ao que tudo indica, essa ex não aceita o término do relacionamento. E de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, que está incomodado com esta perseguição da sua ex-parceira, o término foi há dois anos atrás e desde então acontece essa perseguição. Mas, segundo ele, eles se relacionaram apenas por dois meses. E quando ele comunicou o término do relacionamento há dois anos atrás, segundo o boletim de ocorrência, ela não teria aceito. E ele precisou, inclusive, já mudar de endereço três vezes, segundo a informação que ele constou no boletim de ocorrência. Porque todas as vezes a ex-parceira descobre o endereço, vai até a casa dele, faz escândalos, faz xingamentos, parte para agressão física e acaba quebrando alguns pertences que ele tem na casa. Então, essas três mudanças de endereço foi por conta desta perseguição da ex-parceira. Ele já, todas as vezes, disse que ela descobre. Inclusive, ele disse aos policiais que tem áudio, tem testemunhas que possam confirmar a história dele e disse até mesmo que tem vídeos desta perseguição, né? De quando a mulher chega na sua residência e faz as agressões físicas e verbais e também acaba quebrando alguns pertences que ele tem pela residência. Uma situação difícil, hein, Rude? Perseguição é complicado, é difícil. A gente sabe que agressão não é o melhor caminho e leva-se em consideração. De acordo com a história registrada no boletim de ocorrência, já se passou um tempo considerável aí para que a pessoa trabalhe nessa superação. Rúdio, eu volto com você aí no estúdio.